Eu acho que eu levei a maior dividida no futebol da minha vida. Na hora eu achei que tinha quebrado. Eu não sei nem se quebrou, na verdade. Galera, olha o tamanho disso aqui, mano. Eu tô com outro pé, basicamente. Filho? Tá bem? E aí, como tá? Tá duro muito ainda, né? Já não peguei gelo. Já peguei tudo. Vamos lá. Como está? Vamos lá no hospital. Nossa, tá doendo muito. Vamos, vamos agora. Eu não sei se eu consigo... Tem que dar uma olhadinha aí, meu irmão. Eu não quero nem mostrar pro pessoal. Tá muito inchado. Me dá só mais cinco minutinhos. Tá, mas vamos lá. Deixa eu falar aqui. Caramba, meu pai é youtuber agora. O que é isso, hein? Ai, galera. Não sei nem como falar esse vídeo aqui, velho. Nossa, eu juro que não é drama. Tipo, eu já torci o pé várias vezes. Inclusive, já quebrei, meu Deus. Tá ligado? Só que a parada é o seguinte. Eu tava jogando bola, como eu jogo, toda sexta-feira. E, mano, já tava no final, velho. Já tava no finalzinho. E eu acho que eu levei a maior dividida, assim, no futebol da minha vida, velho. Na hora, eu achei que tinha quebrado. Eu não sei nem se quebrou, na verdade. Tá ligado? Mas tá doendo muito. Eu não sei nem... Mano, eu postei uma foto no Instagram. Só pra vocês terem uma ideia. Tá aí. Agora eu fico tipo, mano, como isso é possível? Só que lógico que era trollagem, entendeu? Lógico que eu editei, deixei bem grande, assim, pra trollar o pessoal. Mas, mano, tava doendo muito, velho. Tá doendo muito. Eu já coloquei um spray. Já tomei analgésico e tudo mais. Olha o tamanho disso aqui, mano. Eu tô com outro pé, basicamente. Nossa senhora. Olha isso. Que isso, mano. Tá doendo muito. Eu tinha acabado de combinar de alguns amigos ir lá pra casa agora. E eu não sei nem se eu vou conseguir, tá ligado? Mas eu acho que, basicamente, eu vou no hospital ou em alguma clínica pra ver se quebrou ou se só torceu. Espero que tenha só torcido. Porque se tiver quebrado, realmente, eu vou ter que ficar aqui na casa dos meus pais. Mas, mano, deve ter que torcer pra mim. Ai! Nossa! Eu dobrei um pouquinho. Tá doendo muito. Eu não consigo mexer. Aqui atrás tá um pouco roxo. Mas aqui desse lado aqui não tá dando. Eu acho que pode ter quebrado, tá ligado? Mas eu vou lá com o meu pai agora. E vamos ver, né? O que é que vai dar isso aqui. Nossa! Tinha tanta coisa pra fazer. Acho que vou ter que ir dando pulinhos. E aí, meu filho? Preparado? Vamos lá, né? Vamos. Já vai vir. Por favor. Ainda bem que eu tenho meu pai para me ajudar. Minha mãe está ali preocupada. Ela tá preocupada dando sorriso. E aí, agora eu acho que pode ter quebrado, sabia? Porque atrás tá doendo como nunca doeu, velho. Vai seguir. Você acha que quebrou não? Aí é uma pausão pesada. Vamos para o meu. Então, você não tem certeza, né? Ah, vou botar só o esquerdo aqui. Tchau, mamãe. 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 Se tiver fechado também, vou ter que ficar só no gelinho, pra ver se melhore. Mas o problema é que eu não ia saber se quebrou ou não. É isso que eu quero descobrir. Olha só, aqui era o outro lugar e também está fechado. E agora? Terceiro lugar fechado já. Conhece o outro? Não, também. Bota um. Pronto de socorro, João. Chegamos. Vou até sentar aqui. Talvez. É porque eu sou GAP. Então, foi a chuva da correta seu? Você é particular, né? Isso. Pronto de GAP. Vocês que ligaram? Fui. O ligamento que liga, está inchado. Essa parte lá de fora, o ligamento que vem para lá. E o que acontece? Geralmente, nessas lesões ligamentares, a gente só consegue diagnosticar através de uma ressonância. Mas não tem necessidade, porque não muda o tratamento. O tratamento é o que? É o que? É o repouso, o inflamatório e a atividade física só daqui a um mês. Perfeito. Tratura não tem, que é o grave, que é o que tem que operar. A lesão de ligamento, ele cicatriza. Na verdade, não é só um, né? É um complexo ligamento. São vários ligamentos. Aí a ressonância é só direcosa, aí se o ligamento pega um filho. Mas o que é que faz? Se fizer a ressonância, é o mesmo tratamento. Repouso, esperar idealmente cicatrizar, porque ele cicatriza naturalmente. Daqui a um mês voltado à atividade normal. Vai ficar com imobilização. Um pedi pra mim, né? Fazer uma mobilização. Um geninho. Pé pra cima, compressa de gelo, ajuda e muita forma pra que eu vou passar. Tá. Pé pra cima, o quanto puder. Quanto mais você deixar teu pé pra cima, mais ele vai ficar desinchado. Porque quando tu vai parar de movimentar, a tendência é inchar. Por quê? Porque vai estar pra baixo, o sangue vai ver sangue pra baixo, mas não tem a musculatura que faz o bom que o sangue vai voltar. Entendeu? Como você vai estar parado. Joga a bola, tudo daqui a um mês. Beleza. Que é o tempo que o ligamento cicatriza. Certo? Ok. Obrigado. Parabéns do Pé. Valeu meu querido. Galera, finalmente passou o susto, velho Eu achei que tinha quebrado Quebrou, velho Vocês viram aí que o médico falou que não foi tão grave assim, tá ligado? Ele sugeriu uma ressonância magnética Que dá pra ver melhor se romper algum ligamento e tal Mas eu só tive que colocar a botinha mesmo, tá ligado? Vocês viram aí E, mano, eu só tô triste, velho Porque eu não vou jogar bola por um mês Um mês sem fazer atividade física Como se eu já estivesse fazendo muita, né? Mas o que tá mais me deixando cansado É ficar saltitando com o pé só, mano Isso cansa de você não estar entendendo Tô todo sulado aqui, ó Mas é isso, galera, ó Deu imobilizada Deixa eu puxar aqui pra vocês verem É isso E eu ganhei até o raio-x pra mostrar pra vocês Cadê? Tô confuso agora, mas esse não Cadê o raio-x? Mas é o seguinte Lógico que eu não vou deixar esse aqui barato Eu vou trollar alguém Ou alguém da minha família Ou os meus amigos E falar, mano Tá, mano, ficou muito mal Eu não sei o que fazer Como é que eu vou gravar meus vídeos Como é que eu vou produzir pra internet Eu vou trollar alguém ainda Eu tô pensando quem vai ser Acho que vou trollar meus amigos Tá ligado? Vou ligar pra eles E falar que deu ruim, mano Vamos ver isso Enquanto isso, o papai foi comprar remédio pra mim Porque ele é um ótimo pai Eu só perdi ele Cadê meu pai? Mano, meu pai sou meu Cadê meu pai? Fala aí, galera Então Estamos aqui em outro dia já Eu passei a primeira noite Com a lesão que eu sofri E, mano, eu achei que ia melhorar Tá ligado? Eu já tô tomando os remédios Já tô fazendo as coisas O que o médico pediu Só que parece que não melhora E só piora Só pra vocês terem uma ideia, mano Olha a comparação De um pé pro outro Mano, tá enorme, velho Tá, tipo, muito grande Olha isso Tá muito inchado aqui Roxo, tá ligado? Desse lado aqui também Tá enorme, mano Eu tô parecendo um elefante, velho Olha isso aqui Mano Que é isso, mano Que horror Então ainda não sei Quanto tempo eu vou levar Pra me recuperar Mas esses dois dias assim Felizmente não tive dor É mais o tamanho mesmo Tá bem inchado, tá ligado? Eu vou tentando, mano O difícil é me colocar Vou ver lá pra baixo Pra fazer as coisas Ainda bem que eu tô cheio De amigo aqui em casa Que vocês vão conhecer Ao longo dos vídeos aí também Que os caras tão me ajudando Pra caramba E são novos personagens Eu diria Que já estão aparecendo Lá no meu TikTok Então se você não me segue No TikTok Vai lá É aqui Micael M. Melo Igual o meu Instagram, né Antes de ser desativado Mas é isso, galera Eu vou continuar me cuidando E vou trazendo mais informações Pra vocês Lá no meu Instagram atual Que é demiquelmelo E vocês vão acompanhando aí Essa melhora Obrigado Eu não tô conseguindo Gravar muito vídeo Pro YouTube Por conta disso Eu ia gravar vários vídeos Esse final de semana Com esses caras que tão aqui Mas eu não consegui Por causa da lesão Então A parada agora é melhorar E continuar gravando O que eu puder No TikTok, no Instagram Até esse pé melhorar, mano Porque assim não tá Não tem condições Sério Faz isso aqui, mano Eu tô o dia todo pulando Pulando, pulando E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês que acompanham a minha vida aí Todos os dias Esse foi um vídeo um pouco diferente Inusitado Não é de se esperar Mas se você quer continuar Acompanhando a minha vida Deixa o gostei Sério Tira esse tempinho agora, mano Deixa o seu gostei Vai me ajudar pra caramba Se inscreve no canal também E vai me ajudar bastante Fechou? Vamos ao melhor dos kids Tamo junto, galera Valeu, falou Herói! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON